A fila de coxas brancas que compareceram na loja Sol 1909 nesta terça-feira tinha este destino. O goleiro Wilson. Ele veio aqui para uma noite de autógrafos no espaço que foi personalizado para a promoção da camisa desenhada por ele mesmo. Quem compareceu pôde registrar o momento com o ídolo, bater um papo com ele e, claro, garantir um autógrafo. E nesta noite especial a loja disponibilizou a personalização das camisas com o nome e o número 84 do goleiro gratuitamente. Então, eu fiquei muito feliz do Coritiba promover essa ação com o goleiro Wilson, que é um ídolo aí para nós. E a gente chegou cedo, conseguimos pegar a senha, trazer meu filho aqui. É um orgulho muito grande aí para a gente. Eu achei incrível porque ele que estava o time no momento, ele é o melhor. Aí eu fiquei muito nervosa, mas eu estou nervosa ainda. Mas foi muito bom. Eu fiquei muito emocionada de conhecer ele porque ele atualmente é o grande ídolo da gente. E queria agradecer ao Coritiba a oportunidade também de estar proporcionando isso para os torcedores. Cara, para mim foi uma emoção muito boa, porque tem minhas filhas também, meu filho também, que são fãs do número um dele. Então, para mim foi um dos melhores dias. E muita gente boa. E um dos melhores que eu já vi jogar no gol do Coritiba, está aí o cara. Muito feliz, né? Sempre receber esse carinho do torcedor, esse reconhecimento. Onde eu passo, o torcedor sempre me recebe de uma maneira positiva, com palavras de incentivo. E isso só me dá força para trabalhar cada vez mais forte, me dedicar no dia a dia e nos jogos, para retribuir todo esse carinho e essa confiança que o torcedor tem em mim. As fotos serão disponibilizadas no coritiba.com.br. Fique ligado!